Há 33 anos a marca Petri atua no mercado de Fraiburgo. A Petri Jeans é uma loja especializada em jeans. Temos lindas calças jeans de vários modelos e marcas. São mais de 5 mil peças em jeans, feminino, masculino e plus size. Na Petri Jeans o atendimento, qualidade e preço justo andam juntos. Sempre lado a lado com a moda. Petri Jeans, onde a moda se faz do seu jeito.